Com licença. Ok, já estamos live, portanto está aqui este microfone, tudo o que disserem também sai em direto. Terei que falar para aí? Não, 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 ele capta o som ambiente, era só podiam estar aqui em off ou alguma coisa. Já estamos em direto, agora vamos ver aqui, ora, ora cá está, agora mesmo estou em direto. Ora, vamos ver aqui. Ó, nós a falar, o que falamos há bocadinho. Ora, cá está, agora. Engraçado porque fica gravado também, sim. Então, hoje temos casa cheia. Ok, muito bem. Muito bem, muito bem. Então, hoje temos aqui. Hoje temos aqui, hoje temos aqui, hoje temos aqui, hoje temos aqui. Hoje temos aqui, hoje temos aqui. Aqui temos aqui, hoje temos aqui. Muito bem, por mim para nos avançar. Muito bem, por mim. Muito bem. Muito boa noite. Muito obrigado por terem compartilhado. Queria agradecer ao Dr. Vasco Marques por nos vir aqui ao ISAL com o seu seminário sobre o Marketing Digital 360. É o nosso primeiro seminário online com transmissão direta para a web. Estamos a ser vistos no Facebook, não é verdade, sabe que há em parte do mundo. Este seminário foi realizado entre o Dr. Vasco e o Dr. Nelson Abreu e, como sempre, insere-se no âmbito da campanha do ISAL, da abertura do ISAL à comunidade de civil. Portanto, este seminário é aberto a toda a comunidade, não só aos nossos alunos. Então, faça a palavra também. O Dr. Vasco é essenciado em Estão em Doutros. Portanto, também é autor de três livros, que é um marketing digital dos anos 60, o vídeo marketing e as redes sociais dos anos 60. Portanto, e aproveitamos para dizer um bocado, eu vou falar sobre o matemático, que cada vez que começamos, a nível nacional e internacional, a discutir, que é o marketing digital. Portanto, além desta área do censo, que o Dr. Vasco é também construtor em várias empresas que a nível nacional e a nível internacional, e vem-nos dar aqui a visão mais alargada deste nosso conceito. Portanto, vamos ouvir atentamente o que tem para nos dizer. Muito obrigado a aproveitar, eu vou sair daqui deste lugar e vou ir à frente para aproveitar a sua explicação e a sua apresentação, o máximo possível, que tiver de ser mais uma vez a sua vida cá. E, portanto, vamos ter aqui os nossos alunos nesta área do marketing digital. Muito obrigado. Obrigado. Bem, muito obrigado pela oportunidade de vir cá fazer o seminário. É uma honra estar aqui convosco, casa cheia e a transmitir em direto para todo mundo no Facebook. Estamos a transmitir com uma câmera, com um dispositivo, sem nenhum computador estar naquele cantinho. Uma câmera que transmite em direto, sem utilizar nenhum software, nenhum computador. Esta é uma das novidades que o Facebook permite. Não permitia, até há algum tempo atrás. E, por isso, hoje, a ideia é, nesta hora que vamos falar, que esteja à vontade para ir intervindo. Portanto, é interativo. Se vocês forem demasiado interativos, eu também aviso. Demasiado interativos, quero ser que estão a falar demais. Mas acho que não, acho que isso não vai acontecer. Portanto, esteja à vontade para interagir, falar da vossa experiência. Temos aqui público mais jovem e temos público jovem há mais tempo. Portanto, já há de ficar com mais experiência e a vossa experiência é bem-vinda para juntar aqui a nossa conversa. Então, o tema Marketing Digital 360, o que se pressupõe é o que é que nós podemos fazer no Marketing Digital nas diversas áreas. Se este seminário fosse no ano 2000, se calhar falávamos de website, de email marketing, aparecer no Google, blogs e ficámos por aqui. Se calhar íamos falar do Mirc, que ainda havia restos do Mirc ou da i5, se calhar. Hoje em dia, o desafio é muito maior. O desafio é muito maior, mas, por outro lado, os benefícios são muito superiores também. Aqui, a grande questão é como é que eu posso utilizar corretamente todos estes meios. Então, que ferramentas, ou o que é que vos ocorre quando se fala em Marketing Digital, o que é que vocês acham que se pode fazer? O que é que está ao nosso alcance? Tem que ser um de cada vez, senão não consigo ouvir. Publicitar, por exemplo, um produto? Publicitar um produto? Onde? Não é que eu posso publicitar? Na internet, Facebook, Instagram... Ok. Publicidade no Facebook, que tem inúmeras formas de fazer publicidade. e, recentemente, alargou ainda formas de controlar o retorno de investimento, remarketing e tipos de publicidade, especialmente para mobile. O Instagram, que também é possível fazer publicidade através do Facebook ou, recentemente, na aplicação do Instagram para contas business profissionais, pode fazer publicidade diretamente na aplicação. Para além de ter também a possibilidade de ter contatos e estatísticas nas contas profissionais. E no Google, disse muito bem, eu posso e devo fazer publicidade no Google. O Google teve uma grande alteração este ano, em que, em vez de três resultados patrocinados, aparecem quatro. O que faz que, quando vocês fazem uma pesquisa no Google, aparecerem quatro resultados patrocinados. Portanto, quem não investir em publicidade, praticamente nem aparece no primeiro ecrã. O que não quer dizer que aparecer de forma orgânica, não paga, também não seja importante. É muito importante. E é estas duas áreas em conjunto que se chama Google Marketing, ou Search Engine Marketing. Em que é o conjunto de me posicionar organicamente, sem custos diretos e iniciais, mas já é uma jogada a longo prazo. Portanto, exige, não há o conhecimento e aplicar técnicas. Por outro lado, investir em publicidade, que se for bem feito, traz resultados interessantes. E grande vantagem é que eu consigo medir o retorno do investimento. Mais ideias. Pronto, é a única pessoa que percebe marketing digital nesta sala. Ou a única pessoa que está a dizer aquilo que pensa. Se calhar estou aqui a pensar mais coisas. E redes sociais? É um grande ramo do marketing digital. Que redes sociais é que nós podemos utilizar? Facebook? Dessa ninguém tem dúvidas. O Messenger, por exemplo. O Messenger que é do Facebook? Sim, também. Para comunicações pessoais, ok. E venda de produtos entre si. Sim, verdade. E o Messenger também das páginas. Se calhar é isso que eu queria referir. Quando eu contacto uma página, por mensagem, poder interagir. Referi-me muito bem, porque isso cada vez mais é importante. E nas páginas do Facebook existe lá um badge que indica em quanto tempo a pessoa responde. E se responder em menos de 15 minutos a 90% das mensagens ganha um badge verde e ganha mais relevância nas pesquisas do Facebook. E, portanto, acaba por ter mais contactos. Quando tenho este badge, nem sempre tenho. Depende, porque é uma média semanal. Quando ele é ativado, note que há maior fluxo de contactos. E existem muitos negócios que acontecem pelo Messenger, pessoal da pessoa, que fala com o Messenger da página do Facebook. Eu estou-me a lembrar, já me aconteceu até com uma companhia aérea, que por acaso foi também que eu vim desta vez. Lá está, acabamos de ficar fidelizados. Às vezes não ser necessariamente a mais barata de todas, mas aquela que presta o melhor serviço. E pelo Messenger eu consegui alterar o voo. Não precisei de ir para o chat ou ir para o telefone, que demora não sei quanto tempo. Pelo Messenger alteraram o voo sem qualquer problema. Por isso, sim, muito bem, temos atenção às respostas que damos pelas plataformas de mensagens. Seja do Facebook, que é muito importante, ou outras. Podemos estar a falar do WhatsApp, pode haver. Por exemplo, no Brasil, vende-se tudo por WhatsApp, por mensagens do WhatsApp. Existem grupos de tudo. Estive lá no ano passado e está numa pequena loja de roupa, cria um grupo no WhatsApp, publica fotografias da nova coleção, encomendam, eles levam a casa e vendem tudo por WhatsApp. Depois, como costumam dizer, gostam de pagar o pagamento parcelado. Nós também gostamos de pagar emprestações, chamam-lhe parcelado. E está o negócio feito, tudo por WhatsApp. Mais redes sociais. Redes sociais ou social media, que será o termo mais correto? Twitter. Snapchat, disse lá ao fundo. Utiliza Snapchat? Sim. Ok, foi um sorriso muito rasgado. Utiliza Snapchat com regularidade. Quem é que utiliza Snapchat? Espagina. Hum, hum, metade. Estas minas aqui do meio, estes minas, não utilizam Snapchat? Já são coisas. Não? Não, nem sabem o que é isso. Não utilizam. Estava à espera de mais braços levantados. Metade do público utiliza Snapchat. Ok, tem 200 milhões de utilizadores. É uma grande rede social, especialmente do público mais jovem. Até aos 18 anos, quase toda a gente utiliza. Portanto, se calhar vocês não têm 18. Têm 18 e meio, se calhar, ou 19. Dos 18 aos 25, ainda há uma boa fatia que utiliza. 25, 35 já começa a decair e a partir dos 35 já decai mais. Portanto, é especialmente uma rede social para os mais jovens. Têm tido muitas alterações. Uma delas, para quem utiliza Snapchat? Qual foi o grande anúncio? Ainda não está ao vosso alcance, mas houve um grande anúncio do Snapchat. Qual foi? Quem utiliza Snapchat? Não ouviram falar nos óculos que filmam? Não? Não. Mas houve um anúncio do Snapchat que são os óculos de sol que toca-se na haste, ela grava e vai tudo para o Snapchat. Já ouvi dizer fixe. Alguém quer dizer... Fantástico. Está limitado a 10 segundos. 10 segundos, que é o momento do Snap. Ele faz múltiplos até 30 segundos, mas depois vai só 10 segundos para o Snap, que é a duração que se pode enviar. Portanto, estão a ocorrer muitas alterações de meios e temos que nos adaptar a isso. Não quer dizer que vamos agora desatar todos para o Snapchat. Cada negócio, cada organização, vai ver se o seu público-alvo está lá. Se tiver, se tiver sentido, vai lá estar. Mais social media. Mais algum? Ninguém disse YouTube? Vocês já assumem que YouTube tem que ser, não é? YouTube... Já faz parte. YouTube... E faço esta observação de propósito. O YouTube... Muitas organizações se esquecem na sua estratégia de utilizar e continua a ser importantíssimo. Olha, houve uma alteração. Aliás, houve um anúncio de uma alteração do Facebook. Quem publicava... Quem é que aqui gera páginas de Facebook? Só para ter uma ideia. Ok. Qual é o vosso maior desafio ao gerir uma página de Facebook? Alcançar a página. Alcançar. O maior desafio que se tem numa página de Facebook... Alcançar. O mais básico é o alcance. Enquanto não tiver alcance, não acontece todos os seguintes objetivos. Normalmente, uma organização tem quatro tipos de objetivos. Alcanço, notoriedade. Portanto, fazer chegar a mensagem. Interação, ou engagement. Interagir com a minha comunidade. Tráfego para o website. Para ver informação. Portanto, para depois então haver a conversão. Ou um caso característico da conversão. É venda. Mas pode ser uma outra... Imaginem uma associação sem fins lucrativos. Pode não querer vender nada. Pode não querer associados. Ou pode querer passar uma causa. Portanto, é conversão. Quatro tipos principais. O primeiro, não acontece enquanto não houver o alcance. E, como sabem, não é fácil ter alcance no Facebook sem pagar. E, para se ter esse alcance, uma das formas que se deve utilizar é publicar vídeos. No entanto, o Facebook veio admitir que inflacionou os números dos vídeos. Utilizou uma outra forma para calcular. E, portanto, andávamos todos entusiasmo e dissemos que o vídeo do Facebook continuou a ser importante. Não retira essa importância. Mas estava um bocinho inflacionado e, portanto, de repente, se calhar as pessoas perderam a prioridade de publicar vídeos no YouTube. Continuou a ser importante porque mil milhões de utilizadores. É o segundo método de pesquisa, a seguir ao Google. Quando vocês pesquisam no Google, muitas vezes aparecem vídeos do YouTube. E, quando querem ver um vídeo, é ao YouTube que vão. Então, quem tem filhos, tem um filho de quatro anos, ele já utiliza o YouTube todos os dias. Aliás, tem que ser gerido. Como é que ele utiliza o YouTube? Porque, senão, não faz outra vida. E, por isso, é realmente um meio muito utilizado e vai continuar a ser. E podemos produzir, mesmo quem não percebe nada de vídeo, pode produzir vídeos muito facilmente e publicar no YouTube. Existem inúmeras ferramentas para fazer. O próprio YouTube tem ferramentas de criação de vídeo. O Facebook também tem ferramentas de criação de vídeo, através de fotos. Existem muitas formas de fazer. Depois temos o Google+, que ninguém usa. Verdade. Mas tem conta. Se calhar não sabem, mas tem em conta no Google+. É o agregador de todas as ferramentas do Google. Por isso, é importante utilizarmos. Está a passar por uma fase de alteração. Mas, para aparecer no Google Maps, para utilizar todo o ecossistema do Google, não há como fugir. Portanto, continua a ser importante. Depois temos outras, como o Pinterest. O Instagram, já falaram também. Temos o Periscope, do Twitter, que é a ferramenta de fazer transmissões em direto. Já aqui, alguém utilizou o Periscope? Quem é que utilizou o Periscope? Já? Ok. Eu acho que já o vi num evento. Já teve um evento consigo, não já? No ano passado? Não foi no ano passado? Aqui no Funchal? Não. Ok. Havia uma pessoa que estava em todas também. Era parecido consigo. Já utilizou o Periscope? Que tal? Corrou bem? Isto é muita coisa insignificante, mas também dá para ver perspectivas de cidade, de momento. Esse tipo de coisa. É interessante. E, portanto, falamos aqui em algumas redes sociais importantes. Podíamos também enumerar o LinkedIn, que é a rede social profissional, mas essa é para o seu perfil. Tem que ter. E depois, da organização, como por exemplo o ISAL, ter uma página LinkedIn que é importante. E depois, para além das redes sociais, que outras ferramentas é que podemos utilizar? Aplicações. Aplicações, certo. E-mail marketing. Já passou de moda? É importante ou acham que já não resulta? Qual é a vossa opinião? Depende do público-alvo, não é? Hum? O que é que vocês pensam do e-mail marketing, utilizando por e-mail? Não há muito como fugir também. O e-mail é o vosso passaporte digital. Até agora era o único. Agora já o número de telefone, já se consegue registrar em redes sociais só com o número de telefone. Mas, para a maioria das ações que têm que tomar online, têm que indicar o e-mail. É o vosso passaporte digital. Agora, o desafio é como é que eu posso comunicar por e-mail de forma eficaz. Esse é o grande desafio. Esse desafio é muito maior hoje que há 15 anos atrás, porque hoje existe mais spam, existe mais fluxo de e-mail. O desafio é maior. Portanto, vamos fazê-lo de forma assertiva. Começando por cumprir legislação, que a maioria das organizações não o cumpre ou o desconhece. Que implica, por exemplo, usar uma plataforma para comunicar pelo e-mail, registar-se na Comissão Nacional de Proteção de Dados, ter uma morada no footer e ter a opção de remover, obter o e-mail sempre com o consentimento das pessoas e, portanto, comunicar com conteúdos interessantes para o seu público-alvo. Não só comerciais, mas outros conteúdos interessantes que possam gerar a sua atenção para o público ficar fidelizado. Por outro lado, quando alguém vai fazer uma compra numa loja online ou vai se inscrever numa landing page, vai fornecer também o seu e-mail. Por isso, aqui o desafio é utilizar o e-mail corretamente. E, especialmente, utilizar o e-mail otimizado para plataformas móveis, para smartphone e para tablet. Existem algumas técnicas para o fazer, como o assunto, como o texto de pré-visualização, o espaçamento entre links e outros aspectos. Depois, se entrarmos na área de conversão, podemos utilizar vários meios. Um deles são chamadas de landing pages. Alguém sabe o que é uma landing page ou já ouviu falar no assunto? Quero tentar explicar? Sim? É uma página que serve para capturar o contacto da pessoa. Exatamente. É uma página que serve para capturar o contacto da pessoa. Disse aqui o vosso colega e muito bem. E agora venho para este lado. Também merecem, não é? Fico aqui com uma perspectiva interessante, se não der feedback. A landing page é uma ferramenta que deve ser utilizada para quase todo tipo de situações. Para eventos, para uma promoção, para um produto, para um serviço. Isto porquê? Porque uma landing page tem um objetivo único. Ou converte ou não converte. E quando temos campanhas a decorrer, seja de publicidade, seja de e-mail ou até orgânico, que estamos a partilhar, a pessoa vai até essa página e vê informações se quer comprar, subscrever, etc. Essa página tem que ser bem construída para nem ter informação deficiente, nem ter informação exagerada para a pessoa se dispersar. Portanto, ser objetiva. Isso ajuda muito a aumentar as conversões e as vendas numa empresa. A maioria das empresas não utiliza landing pages. E não é muito complicado criar isso. Há plataformas para se criar estas páginas de conversão. Eu, hoje, ao chegar ao aterrar no aeroporto de Cristiano Ronaldo, gravei um vídeo e gravei no módulo de câmara rápida. E disse, deixa ver como é que vai dar aqui a aterragem. Às vezes a aterragem abana um bocadinho, às vezes não abana. E disse, vamos filmar aqui esta aterragem. Fiquei ao lado da janela. Então estava a filmar e foi uma aterragem super suave. Incrível. Incrível. E publiquei até no Facebook e disse, está aqui um exemplo de uma landing page. Porque a tradução para português chama-lhe página de aterragem também. Então achei piada porque foi uma experiência perfeita de aterragem e o utilizador deve ter essa experiência. Que é, vai à página e tem uma experiência agradável. Portanto, vê a informação que está à espera. Nem aquela landing page que diz, descubra como ganhar muito dinheiro em poucos dias. Portanto, já sabem o que isso é, engano. Ou, nem aquela landing page que tem um texto que nunca mais acaba e que me dá um esgotamento a meio da página. Portanto, tem que estar no ponto certo, com a informação certa. Pode ter uma imagem, pode ter um vídeo. E a pessoa depois então recebe mais informação para concluir. E esta é uma técnica importante. Há muitas empresas que fazem publicidade em vários meios, mas depois vai ter uma página desinteressante que não converte. Se calhar até pode converter, mas poderia converter muito mais. Esse aqui é o grande desafio. Por outro lado, pode também ter uma loja online e a própria landing page, a página de destino, a tradução até que eu gosto mais, a página de destino onde a pessoa vai ter, quando clica em algum sítio, seja publicado ou não, é a página da loja e a pessoa depois pode comprar ou não. Aqui é uma opção, ou compra ou não. A landing page tem a vantagem que a pessoa pode não comprar, mas ficou interessada, se calhar pode vir comprar mais tarde. Imagina bem, é uma formação que vai acontecer na Madeira, inscreveu-se, ou manifestou interesse, mas não tem certeza se pode. Mas ficou o contacto, se calhar numa próxima edição. Tem essa vantagem, a landing page. Portanto, pode ter a loja online. Hoje em dia é relativamente simples fazer uma loja online. Existem várias formas de o fazer. Uma delas pode ser com... Já aqui alguém tem uma loja online? E loja offline? Loja física? Alguém aqui tem alguma loja física? Não? Mas pronto, podem vir a ter. Nunca se sabe. Ou loja física ou online. Então eu vou explicar a forma mais simples de criarmos uma loja online. E sabiam que é possível criar uma loja mesmo com o Facebook? Não é uma aplicação do Facebook, é mesmo dentro do Facebook, é possível termos uma loja online. É a forma, embora pertença ao Facebook, mas é a forma mais rápida que podem ter. Posso mostrar aqui um exemplo. Uma outra forma, se quiserem criar uma loja online, é por exemplo no Ticktail. Ticktail.com é grátis e podem criar uma loja online. Mas no Facebook, ainda nem toda a gente tem esta opção, mas será uma questão de muito pouco tempo. Eu vou mostrar aqui na página. Portanto, se eu fizer scroll... Estão a ver aqui, loja. Tem aqui produtos. Se eu clicar neste produto, pode ver informações. Neste caso, até vai dar um vídeo. Olá, temos disponíveis os workshops. Ok. A pessoa pode fazer check-out, tem estatísticas, visualizações, pode partilhar, comentários. Isto é dentro do Facebook. Funciona no telefone, funciona em todo lado. É diferente de instalar em uma aplicação do Facebook que monta uma loja. Bem diferente. As estatísticas vão aparecer no separador do Facebook. Vai poder fazer check-out e em breve vai ser possível fazer também pagamento. Para vocês saberem se já têm esta opção disponível na vossa página, basta ir ao link do Facebook e depois no final colocar Shop. Ok. Tem um link cá em cima. Facebook.com.vascomarques.net. Se colocarem barra Shop na vossa página, fazem Enter. Se já tiverem a loja, aparece um assistente para configurar a loja. Totalmente grátis. E tem uma outra vantagem. As publicações, por exemplo, mesmo até no ISAL, pode criar uma loja onde tem a sua oferta formativa. Se calhar a compra até não vai acontecer no Facebook, mas as pessoas vão ver claramente qual é a sua oferta. Portanto, qualquer organização pode fazer para produtos ou serviços. Tem aqui alguns dos produtos que estão disponíveis. E tem uma outra vantagem. Se eu for aqui à minha página inicial para fazer uma publicação de um conteúdo, vou ter um novo formato de conteúdo, em que eu vou poder carregar produtos. Portanto, a partir daqui, vai aparecer uma nova opção que dá a possibilidade de carregar produtos. Está aqui, aliás. É a terceira opção. Estão a ver aqui produtos. E agora eu posso escolher os produtos. Ele publica. É uma foto que fica clicável para fazer a compra. Portanto, esta é uma das novidades que o Facebook tem. Tem acontecido muitas ultimamente. E que permite criar esta loja online. Depois, é possível também criar no Shopify, que é uma plataforma muito conhecida, nesse TikTok que eu referi, que é grátis, é criar uma loja em 5 minutos. Muito simples. Depois existem outras formas mais sofisticadas de o fazer, como Magento, PrestaShop, Wordpress, etc. Portanto, hoje em dia, há muitas formas de se criar uma loja online. No limite, conseguem criar uma loja em poucos minutos, totalmente grátis. É possível fazê-lo. E por isso, já falamos. A importância do e-mail, a importância das redes sociais, das landing pages. Já alguém está a ver em direto. Ok. Está aqui a decorrer em direto, já agora. Portanto. Grátis. É possível fazer. Quanto bem é farto de me ouvir. Vão ouvir em direto. Já falamos. A importância do e-mail, a importância das redes sociais. Estão a ver a qualidade da transmissão que estamos a fazer? Já alguém está a ver em direto. Eu vou-me embora. Fica aqui a transmissão. Ok. Já agora. Portanto. Grátis. Esta é a dor. Como bem é farto de me ouvir. Vão ver em direto. Agora, deixem-me sair daqui. Esta é uma das grandes novidades do Facebook. Porquê? Até agora, talvez já há um ano, conseguimos fazer transmissões em direto pelo telefone. Vocês já fizeram transmissões em direto pelo telefone no Facebook? Já alguém fez? Quem é que fez? Só para ter uma ideia. Só uma pessoa. Duas. Três. Pouquinhas. Mas já viram. E certamente já viram. Então, quando se faz uma transmissão em direto pelo telefone, não fica assim. Pois não. Como é que fica? Com menos qualidade. E há uma outra diferença. Qual é a outra diferença? Qual é a outra diferença? Alguém já reparou? O formato. Será que é igual? Ou alguma diferença? É que este vídeo é no formato panorâmico 16 por 9. Quando é no telefone, é um quadrado. Portanto, fica cortado. É um quadrado. E tem menos qualidade, como me referiu. É uma grande diferença. Por isso, o que estamos a fazer agora é utilizar um microfone. É este microfone que vai para a transmissão. Vai para a câmara. E a câmara tem um aparelho. Mas podia ser ligado a um computador também. Também era possível. Mas, naquele caso, dá-nos mais jeito assim. E esse aparelho comunica diretamente com o Facebook. Para transmitir em direto para eventos. Como podem ver, é fantástico. Muito prático para podermos nos comunicar. Igualmente, os comentários vão surgindo aqui em tempo real. Já temos aqui. Ana Gouveia. Olá, Madeira. Olá, Ana. Temos aqui o alcance. Já tem 642 pessoas alcançadas. E, portanto, esta é uma excelente ferramenta de comunicação que está ao vosso alcance. Seja para universidades. Seja para centros de formação. Seja para... Até pode ser para uma empresa que queira comunicar regularmente com o seu público-alvo. E vai fazendo diretos. Aliás, o vídeo em direto é uma das grandes, e nem diria tendências, realidades em utilizarmos frequentemente com o nosso público-alvo. Porquê? O vídeo em direto, há a urgência de consumir o conteúdo. Depois desses estarem em direto, as pessoas querem interagir em algum momento. Como é o Periscope, que referi há bocadinho. Há aquela urgência em... E o Periscope funciona muito bem. Os avisos para... Mensagem push para irmos lá ver o conteúdo. Neste momento existem três grandes plataformas diretos. Uma é o Facebook. Outra é o Periscope. E outra é o YouTube. Que está previsto haver também uma versão para telefone. YouTube Connect. Para já é só no desktop. Pelo menos do YouTube. Existem outras terceiras que o fazem. Portanto, esta é uma excelente ferramenta. E vamos dar aqui uma outra área do marketing digital. Falamos destes vários meios, mas eles não funcionam bem se eu não tiver conteúdos de qualidade. Conteúdos interessantes. E esta aqui é uma grande falha normalmente no digital. O que é que são conteúdos interessantes? O que é que vocês acham? Imaginem, por exemplo, no meu caso, minha página... Isto é uma página. Tenho um perfil, tenho a página. Esta é a página. O que é que vocês acham que seria interessante que tipo de conteúdos ter na minha página? Uma fotografia de uma poncha. Tudo tem a ver com o marketing digital. Tudo tem a ver com o marketing digital. Como, por exemplo, vídeos ou conteúdos sobre novidades no Facebook. Dicas sobre estratégia no digital. Portanto, conteúdos que interessam ao meu público-alvo. O vídeo que eu estou a fazer, exatamente, referi-me muito bem. Eu podia não me dar o trabalho de trazer o equipamento e fazer a transmissão. Podia não me dar esse trabalho. E nós tentamos sempre fazer. Nos últimos anos, já transmitimos... Já fizemos, garantidamente, mais de 500 eventos. Em que, dos que são livres e gratuitos, como é este, nós transmitimos já centenas deles. Qual é aqui a grande vantagem, a grande diferenciação? Se calhar não chegamos a um milhão de pessoas. Se calhar chegamos a muito menos, mas aqui interessa. Às pessoas que chegamos, a consideração, ou o querermos preocuparmos com essas pessoas que não puderam vir, proporcionam uma experiência inesquecível. Já nos aconteceu transmissões que estão pouquinhas as pessoas a ver do outro lado. Mas é até por diante a uma pessoa. Não interessa. Essa pessoa não se vai esquecer daquela experiência. E é isso que importa. E no marketing é isso. É a relação... É como na nossa vida pessoal, com os nossos amigos, com os nossos familiares e na profissão. Com quem é que vocês preferem estar? Com quem se importa convosco? Até no nosso trabalho. Não é? Principalmente é isso que nos liga. E no digital, também o devemos fazer. Então, eu devo-me importar com quem segue-me no Facebook. Então, publicar conteúdos que lhe interessam. E quem está a ver, vai achar esta experiência interessante. E, portanto, se eu pensar, o que é que o meu público tem mais interesse? Tem mais interesse que eu esteja a publicar consultorias, formações, livros para comprarem? Se calhar um dia até vão ter. Mas se eles tiverem interesse, sabem o que é que vão fazer. Ou é preferível ler 80% dos conteúdos, a maioria. Portanto, 20 até podem ser comerciais, institucionais. Mas 80, a maioria, ser conteúdos que são de interesse do público. Então, se há uma novidade no marketing digital, há todos os dias. Todos os dias há coisas a alterar. Então, eu posso publicar alguns conteúdos sobre isso. Então, o público vai achar interessante assim. Vou seguir o Vasco porque eu publico conteúdos regulares. Então, vou manter atualizado. Agora, vamos tentar transpor esta visão para, por exemplo, uma loja de roupa. Por acaso, é um exemplo que, mesmo que o centro comercial, até resulta razoavelmente bem. Mas, mesmo assim, uma loja de roupa ou uma outra, uma companhia aérea. Por exemplo, lembro-me bem, alguns anos atrás, uma companhia aérea publicava só ofertas, só viagens, não é? Passado algum tempo, mudou a estratégia e passou a fazer conteúdos relacionados com pontos de interesse interessantes, locais a visitar, sítios fantásticos. Mas tem a ver com o seu público-alvo que quer viajar, seja em trabalho, seja em lazer, quer viajar, mas de sítios fantásticos. E reparem como, de repente, mudou o tipo de estratégia de conteúdos. E depois, de repente, também coloca promoções. O que é que acontece? Quando publica esse tipo de conteúdos, as pessoas vão partilhar aquelas fotos ou aqueles vídeos ou aqueles links porque têm conteúdo não comercial que as pessoas adoraram. Quando é conteúdo comercial, as pessoas tendem a não partilhar. É comercial. Quando é conteúdo não comercial, as pessoas tendem a partilhar. E aqui é que vem aquela questão. Estávamos a falar com a vossa colega que diz que o grande desafio é o alcance. Só se consegue muito alcance organicamente, portanto, sem pagar. Se eu tiver conteúdos realmente interessantes. Se for comercial, não sei o que seja, é uma coisa muito bem feita. Há coisas muito bem feitas comerciais. Um bom exemplo é o vídeo comercial do YouTube mais visto de sempre. Alguém se respeita qual é? Não. O vídeo comercial é de uma empresa. Está a vender... é a marca da empresa. É da Dove, dos sabonetes Dove. Beauty Sketch. Deve ter talvez uns dois, três anos pelo menos. Beauty Sketch. E que já agora é um português que esteve envolvido no guião daquele vídeo. Um português que já ganhou um prémio do melhor criativo do mundo. Portanto, teve um português envolvido. E, recentemente, a Dove veio com outro vídeo, também muito, muito interessante, sobre a beleza. Por acaso, pesquisem depois, Dove. Sobre a beleza. É um vídeo comercial. É marca da Dove que lá está, mas não conseguem parar de ver aquele vídeo. Vem até ao fim e estão a ver um anúncio. Bem, mas isto não é para todos. Vou fazer um vídeo destes, não é? Não é que não tenha nada de complexo. É o storytelling. É a história que está ali por trás, que é fantástica. O primeiro vídeo apelava à forma, especialmente, neste caso, eram as mulheres, como elas se veem, que são mais bonitas do que elas pensam, da forma como se retratavam. E este segundo, em relação à beleza que tem a ver com os laços emocionais que temos com as pessoas. Aí que está a beleza. Portanto, apela sempre ao lado emocional. E isto para dizer que também se consegue, com conteúdos comerciais, ter muito alcance. Mas isto não é para todos. Agora, conteúdos interessantes para o seu público-alvo, isto já é para todos. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, atrás, fiz um vídeo, foi há um mês e meio, mais ou menos. Fiz um vídeo sobre a alteração da política de privacidade do WhatsApp. Era um tema super chato, mas eu publico tantos vídeos regularmente que dá-me a vantagem de perceber o que é que o meu público tem mais interesse. Por exemplo, no YouTube, tenho uns 1500 vídeos com um milhão de visualizações. Eu consigo perceber quais são as áreas que as pessoas têm mais interesse. Se eu quiser abordar um tema, seja por e-mail, redes sociais, Facebook, eu sei as áreas que espero ter mais interesse. Porquê? Porque a produção de conteúdos regulares ajuda-nos a perceber o que é que as pessoas querem. E nem sempre aquilo que nós pensamos. Muitas vezes está longe disso. Então, vejam, um tema super interessantíssimo. Termos de privacidade do WhatsApp. Então, o Facebook, quando compara o WhatsApp, desde essa altura, nunca alterou os termos de privacidade do WhatsApp. É grátis. Portanto, era tudo muito estranho, não é? Então, eles alteraram os termos de privacidade em que, supostamente, os nossos dados passariam... o Facebook passaria a ter acesso aos nossos dados que estão no WhatsApp. os dados que lá estão. E isto faz sentido. Não havia como fugir disso, para poderem direcionar publicidade, conhecer melhor o público, para poderem rentabilizar de algum modo aquela plataforma. Então, gravei um vídeo disso só a dizer que quem quisesse, podia não aceitar... Eu não aceito que o Facebook utiliza os meus dados do WhatsApp e continuo a usar o WhatsApp na mesma. E somos amigos na mesma. Portanto, as pessoas cá pensavam que tinham que aceitar. Então, o vídeo explicava, ok, podem não aceitar, mesmo já tendo aceitado, podem... têm 30 dias para voltar atrás. Para caso, o prato já acabou, há 15 dias. Então, fiz esse vídeo. E foi incrível. Teve milhares e milhares de visualizações. Toda a gente a partilhar. E eu fiquei espantado. Pensei, é uma coisa muito simples. Não era nada grave. Mesmo partilhasse os dados. Ok, isso... Os vossos dados são... Não digo que são partilhados, mas a privacidade dos dados é coisa que não existe hoje em dia. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal e que não era nada de grave partilhar esses dados. Uma coisa perfeitamente normal. Mas as pessoas não queriam partilhar os dados. Simplesmente porque não queriam. Então, foi muito partilhado. Eu não conseguia prever que este conteúdo ia ser muito partilhado. Isto para dizer o quê? Que por mais que tenhamos experiência com o nosso público, é sempre uma surpresa. E vocês já tiveram essa experiência. Certamente, quem gera páginas de Facebook, de repente há um conteúdo que tem mais alcance. Por isso, o desafio é produzir conteúdos de qualidade. Content marketing, a gasolina do marketing digital, são os conteúdos. E aqui que falta normalmente a visão às organizações. Por exemplo, na área do turismo. Aqui na Madeira é forte, não é? Publica-se, se calhar, muitas vezes, conteúdos que interessam à empresa. Conteúdos comerciais. Mas, se calhar, podia haver maior aposta. Muitas empresas fazem isso também, não é? Mas a maioria não faz. Publicar conteúdos que interessam o público-alvo. Por exemplo, quais são as levadas mais fantásticas para se fazer? As mais difíceis para os mais corajosos? Eu gostava de saber. Não as mais difíceis, mas as mais fantásticas. Pode ser. Pontos de interesse. Se calhar, quem está aqui está farto de saber os pontos de interesse. Mas existem tantos sítios para conhecer na Madeira. Que podia haver roteiros. Enfim, que já deve existir de algum modo por vários sítios. Mas podia compilá-los em imagens, em vídeos. Portanto, pagar o conteúdo e trabalhar-o e publicar. O que é que ia acontecer? As pessoas iam partilhar. Porque é um conteúdo não comercial. E aquela página de Facebook ia ser mais conhecida, mais seguidores, mais alcance. Quando publicasse um conteúdo comercial, tinha mais alcance. De minha experiência, contacto com as empresas, consultoria e formações. Aquilo que eu vejo é que, se calhar, as pessoas que até vêm às formações com que elas estão mais pré-dispostas, até percebem isso. Mas depois, quando chega à empresa e vão falar à direção da empresa, que pode ser uma direção, se calhar, mais tradicional, não entende isso. Ou leva tempo a entender isso. Porque pensa, então eu vou estar a partilhar conteúdos que não têm a ver com a minha empresa. Têm a ver com o setor e com o público. Mas não têm a ver diretamente em vender o produto. Indiretamente. Isto é uma jogada a longo prazo, que requer que tenha visão. E se for um efeito, resulta. Porque não tínhamos ilusões. A área digital é fantástica. Mas, para conseguirmos resultados, não há um caminho fácil e grátis. Ou é o caminho pago ou é o caminho muito trabalho. Ou as duas coisas. Costumamos dizer que quem tem muito tempo livre e pouco dinheiro, não há problema. Pode ir à internet e aprende a fazer as coisas. Quem tem muito dinheiro e pouco tempo livre, manda fazer. Quem não tem tempo nem dinheiro, aí está tramado. Aí já não vai conseguir fazer grande coisa. E a área digital exige muito tempo. Isso exige cada vez mais. Não quer dizer que tenhamos que disparar em todas as direções. Mas significa que temos que escolher qual é o caminho. Que direções é que eu vou seguir. E depois acompanhar os resultados. Também é importante. Para saber o retorno do investimento. que ferramentas da área digital é que acham que nos ajuda a medir o retorno do investimento. Resultados. Alguma ideia? Alguém suspeita? Já alguém utilizou alguma? Será que o Facebook tem alguma ferramenta para medir resultados? Qual é que será? Temos o próprio sistema de analítica de uma página, não é? Que está aqui em estatísticas. Cá em cima. Podemos ver estatísticas. Imensas estatísticas. E depois temos as estatísticas dos anúncios. E o Facebook permite até ir mais longe. Há algum tempo já. Que é medir as conversões. Imaginem. Fazem um anúncio para vender um produto. E ele mede quantas pessoas compraram o produto. Então se eu investir. Imaginem. 100€ no anúncio. Eu defino quanto é que me custa. Quanto é que vale para mim cada venda. Ele diz-me quantas vendas ocorreram. E logo sei que se tive o retorno de investimento líquido. Estou aqui a falar já contabilidade analítica. Quase, não é? Que está aqui o nosso professor. Ele é que percebe dessa área. E ao perceber isso. Ao atingir esse break-even. E maravilha. Podemos dizer. Desde que seja exponencial o crescimento. Pode-se continuar a investir. Ninguém se importa de investir 10.000€ nos anúncios no Facebook. Se o retorno líquido de investimento for a 20.000€. A questão é como é que podemos chegar lá. É muito importante medir. E nos anúncios Facebook permite. Felizmente os anúncios Facebook têm evoluído bastante. Inicialmente eram muito rudimentares. Não há muito tempo. Então conseguimos medir este retorno de investimento. Tal como no Google tinha referido. Que já há muito tempo tem métodos de medir as conversões. E de o fazer muito bem. E aqui a questão é essa. Quando nós podemos fazer publicidade. Onde é que podemos fazer publicidade? Facebook. Google. Mais. Podemos fazer no Bing. Não é o maior método de pesquisa. É do Microsoft. Mas também podemos fazer. Podemos fazer no Youtube. Se tivermos o vídeo certo para promover. Podemos fazer também no Youtube. Podemos fazer no Instagram. Podemos fazer no LinkedIn. No Pinterest. No Twitter. É possível fazer publicidade no Twitter em Portugal já. Não há muito tempo. Mas é possível fazer. Quase todos os meios. Não todos. Mas quase todos os meios permitem fazer publicidade. E estes meios todos que eu referi. Também têm plataformas de analítica. Mas por exemplo. Se eu estiver a fazer email marketing. Eu consigo ter métricas sobre. O desempenho da minha campanha de email. Será que consigo ou não? Também temos que conseguir. Não é? Então no email marketing. Se utilizarmos uma plataforma. Conseguimos saber as principais métricas. Que é a taxa de abertura. Quando as pessoas abriram o email. E depois de abrir. A taxa de cliques. Quando as pessoas clicaram. E depois disso. No sistema de analítica no site. Que é uma das mais importantes. Para o retorno de investimento. Google Analytics. Permite medir as conversões. Que aconteceram no site. Quem veio de email marketing. Esteve no site. X tempo. E comprou um produto. Ou não comprou o produto. E portanto. Esta parte de medir o retorno de investimento. É muito interessante. Estamos a falar nos conteúdos. Que são muito interessantes. Mas se calhar. Podem estar a pensar. Bem. Eu se calhar. Muitos de vocês. Pelo menos. Das turmas. De estudantes. Que estamos aqui. Estão de. Turismo. Estão hoteleira. Estão hoteleira. A vossa principal atividade. Não vai ser certamente esta. Mas. Pode ocorrer. Que tenham que lidar. Ou com pessoas. Que trabalham com digital. Ou se calhar até. Podem de algum modo. Fazer parte da equipe. Ou até acumular esta tarefa. Portanto. Não se sabe. Não é. Sermos polivalentes. Dá imenso jeito. O desejável. É ver. Uma pessoa. Ou um departamento. Para esta área. Mas. Entre o desejável. Uma realidade. É uma grande diferença. Então. Se calhar. Vocês podem. Podem ter necessidade. De produzir conteúdos. Vão se lembrar naquela conferência. Se calhar. Espero bem que sim. Vão se lembrar. Vasco falou. Produzir conteúdos. É muito interessante. Já estamos aqui nestas plataformas. Então. Como é que eu vou produzir conteúdos. Se não tenho recursos. Bem. Se há uma pessoa. Com competências para isso. Na empresa. Excelente. Se há recursos para subcontratar. Excelente. Mas se não há nenhuma destas formas. E cabe a vocês. Produzir estes conteúdos. Se for produzir um texto. Excelente. O Word tem corretor ortográfico. À partida não há erros. Não é. E produzimos um texto. Se for para produzir uma imagem. Como é que vamos produzir uma imagem? Photoshop. Ok. Excelente. Trabalha com Photoshop. Boa. Esta é uma competência muito boa. Se está aqui algum empregador. Fica em olho nesta menina. Mesmo não sendo da área. Ter competências de Photoshop. Que é um programa de edição de imagem. Excelente. E portanto. E terem esta visão. De querer aprender várias áreas. Hoje em dia facilita. Dá muito acesso a conhecimento. Photoshop é uma das formas de conhecer. Não é para todos. É uma ferramenta complexa. Que leva algum tempo até aprender. Mas se por acaso. Não dominar Photoshop. Que será. A maioria desta turma. Dozo eu. Se não dominar. Como é que. Como é que nós podemos produzir uma imagem? Quero fazer uma publicação para o Facebook. Imaginem. Por exemplo. Imaginem. Pediram. Aqui. Ao vosso professor. Para fazer uma publicação de Facebook. E ele é de contabilidade analítica. E por exemplo. Pediram para fazer uma imagem. Mas. Pediram para fazer. Olha. Faz uma publicação. Sobre um seminário de contabilidade analítica. Que vamos fazer aqui. A seguir ao Martins e tal. Fazer de analítica. Podemos juntar alguns nomes. Ok. Boa. Uma publicação. Sim. Uma publicação. Uma publicação. Uma publicação. Certo. Mas quer enumerar alguma? Demolver. Por exemplo. E alvoar. A sua sugestão. Parece amadora. E no fundo até é. Mas não deixa de ser interessante. Que é o PowerPoint. Permite ajustar vários elementos. Alinhar camadas. E depois exportar. File. Save as. JPEG. E sai um JPEG. Podemos colocar as medidas que queremos. Portanto. Esta é a forma mais simples de produzir uma imagem. Mas há uma forma ainda mais interessante. Que é uma ferramenta de produção de imagens para todas as redes sociais. Já com as medidas certas. E modelos. Templates prontos a utilizar. E que chama-se Canva.com. Já alguém ouviu falar? Esta é uma ferramenta que serve para tudo. Aliás. Até para fazer trabalhos. Para o ISAL. Daí-me a sujeito. Vamos ver. E antes que perguntem. Sim. É grátis. Esta ferramenta. E naturalmente que há alguns recursos que são pagos. Mas a maioria dos conteúdos são grátis. E têm imensa qualidade. Então. Com esta ferramenta. Basta escolherem qual é o modelo que querem utilizar. Se querem fazer para o Facebook. Olhem. Vou clicar aqui. Só para terem uma ideia. Do potencial. Isto não se aplica só a redes sociais. Ou marketing digital. Esta ferramenta. Aplica-se a tudo. É das ferramentas. Mais populares neste momento. Então. Eu tenho aqui. Social media genérico. Para um PowerPoint. Um poster. Um Facebook post. Uma página a quatro. Para o Twitter. Pinterest. Tumblr. Instagram. Uma carta. Uma apresentação. Um certificado. Olha. Um currículo. Esta aqui. Eu recomendo. Todos os estudantes. Ou quem está a iniciar a sua carreira. Mesmo quem está a mudar a sua carreira. Ou quem está em ativo. Um dos grandes problemas. É que. O currículo em PDF. Toda a gente tem. Tem que ter. Não é? O tradicional currículo. E o LinkedIn. Também. Se não tem. Tem que ter. Isto não diferencia uns dos outros. Todos têm que ter isso. E é um processo moroso. Hipnoso. Para quem está a recrutar. Então. Se conseguirem encontrar uma forma. De rapidamente. Em poucos segundos. Quem está a recrutar. Perceber o vosso perfil. Em que é que vocês são diferentes. Ou são melhores. Para perceber se o perfil encaixa ou não. Então. Uma das formas. É fazerem. Um currículo. Numa página. Um currículo de 20 páginas. Ninguém vai ler. Um currículo de uma página. E é visual. Estou-me a lembrar. Há algum tempo atrás. Estava a falar com uma diretora. De um grande centro de formação. Que já existe há muitos anos. Que. Portanto. Formação. Recruta formadores. Qual é a principal competência de um formador? Comunicar. O mais importante que saber. É saber comunicar. E a melhor forma. De transparecer. O saber comunicar. É com o vídeo. Eu perguntei. Quantos CVs em vídeo. Ela já recebeu. De formadores. Sabem qual foi a resposta? Zero. Eu não queria acreditar. Um centro de formação. Com 20 anos. Muito conhecido. Que recebe. Milhares de candidaturas. Zero. De formadores. Não é. De advogados. Ou de contabilistas. Não é. Que se calhar não precisam de se apresentar em vídeo. Só têm que mostrar competências. E se calhar. Um advogado. Um contabilista. Ou até um psicólogo. Onde fez o curso. Os competências sobre curso académico. E profissional. É mais importante. Mas. Em algumas áreas. É importante. É competências de comunicação. Ou mesmo. Em qualquer atividade. Ter um CV. Muito visual. O Canva. Permite fazer. Há um outro site. Que é o. Enhancv.com. Também permite fazer CVs visuais. Ou Branded.me. Permite transformar o vosso LinkedIn num site. Ou então. Podem fazer um CV em vídeo. Muito simples. E existem. Inúmeros CVs em vídeo. Fáceis de fazer. Estou-me a lembrar. Depois podem pesquisar. O Miguel Durão. Que era um português. Estava desempregado. Fez um CV. Só com fotografias. A passar com música. E está a trabalhar em Paris. E foi ele que tirou. O último quadradinho do Splat Milka. Ouviram falar nessa campanha. Foi ele. E era um jovem desempregado. Aqui em Portugal. Pelo limão de fotos. Fez um vídeo CV. Super simples. Portanto. Não tem a ver com. Ter competências. Tem a ver com. Ter uma ideia a fazer. Portanto. Certificados. Tem aqui. Muito tipo de conteúdos. Que podem utilizar. Youtube. Facebook. Anúncios. Para fazer anúncios. E portanto. Basta escolher. Qual é a ferramenta que querem utilizar. Eu vou escolher esta. E depois aparecem os templates. Aqui deste lado. Escolho este aqui. Por exemplo. Depois é só clicar. E alterar. Como quem trabalha no PowerPoint. No final. Exportar. Portanto. É uma ferramenta. Muito. Muito simples. De utilizarem. Isto para dizer o que? Estávamos a falar. Da importância dos conteúdos. E de repente. Se calhar. Podemos não ter as ferramentas certas. Ou a inspiração. Aquela ferramenta. Permite-vos buscar a inspiração. Porque tem já modelos. Prontos a utilizar. E portanto. Para imagem. Esta é uma das ferramentas. Existem mais. Estou-me a lembrar de outra. Por exemplo. Adobe. Adobe. Que é empresa de Photoshop. E outras ferramentas. Lida. Lançou. Uma ferramenta. Recente. Que é Adobe Spark. Grátis. Também recomendo. Muito esta. Muito interessante. É um bocadinho diferente desta. A Canva. Normalmente. É preferida. De quem. Quem. Está nas redes sociais. Mas. É muito. Muito interessante. Olha. Interessante. Aproveito este momento. Que temos aqui. Interação. É. E. Vou interagir. Com. Com. Este público. Olha. Uma foto 360. Nós daqui um bocadinho. Vamos fazer uma foto. 360. Calha bem. Porque a sala está cheia. Vai ficar. 720. Quase. Depois temos aqui. Milene Vicente. Como se chamam. Os outros sites. Parecidos com o Canva. Para fazer CVs originais. Então. Milene. Inha. CV.com. Depois aqui. Martinho. Está a dizer. Pelo perfeito. Está a ser filmado. Está a ser usado. Uma câmera. Com um dispositivo. Que transmite. diretamente. Para o Facebook. Portanto. É esta interação. Que é muito giro. Nós acompanharmos. E darmos a devida interação. A outra ferramenta. É o Adobe Spark. Eu vou abrir aqui. Está no separador. Porque. Ela faz as três coisas. Faz imagem. Faz. Peças de texto. E faz vídeo. Tudo de uma forma. Muito. Muito simples. Grátis. E tem. Aplicação. Ou podem fazer. No browser. Então. Eu vou aqui. Adobe Spark. A aplicação. Para já. Só funciona. No iOS. iPhone. Ou iPad. Mas quem tem Android. Pode fazê-lo através do browser. Perfeitamente. Ok. Cá está. Só para vocês verem a imagem. É mais fácil de memorizar. Para depois. Quando forem pesquisar. E esta é uma ferramenta. Que lhes permite. Criar os três tipos de conteúdo principais. Texto. Imagem. E vídeo. Grátis. Portanto. Não há desculpas. Para não produzirmos conteúdos. Enfim. Não daria profissionais. Mas conteúdos. Que não envergonham. Uma presença profissional. Duma empresa. Portanto. Se fizermos aqui. Scroll. Temos aqui. A apresentação. No blog. Da ferramenta. Olha. Está aqui um exemplo. Até. Criar vídeos. Com GIF. Podemos adicionar. Várias peças de conteúdo. Podemos gravar. A nossa voz. Se quisermos. Se não quisermos. Adicionamos. Só fotos. E ele cria logo. Animações. Com os conteúdos. Que nós publicamos. Só com as nossas fotos. Ou então. Tem logo. Modelos. Prontos. Para criar vídeos. Esta é uma boa. Uma boa. Tática. Para. Por exemplo. De acordo com uma área de conhecimento. Que vocês querem publicar vídeos. Mas. Por exemplo. Não querem gravar. Ou não têm equipamento. Ou não se sentem à vontade. Enfim. Não é a vossa área. Não. Há pessoas que não gostam de fazer filmagens. Ponto final. Não é? Embora isto se aprenda com o tempo. Podem não querer. Ou não ter. Recursos para isso. Então. Podem fazer vídeos. Estou-me a lembrar. A Tech Insider. Depois pesquisem no Facebook. Tech Insider. É uma excelente fonte de informação. Tecnologia. Publica vídeos. Diariamente. Sem filmagens. E eu adoro aqueles vídeos. Porque consegue-se ouvir. Mesmo com o som desligado. Agora disse uma coisa engraçada. Não foi? Ouvir com o som desligado. Consegue-se perceber a mensagem. Com o som desligado. Porquê? Eles colocam imagens. Ou vídeos que eles recolhem. Sobre uma novidade. Imaginem. Nova loja de Facebook. Então aparecem imagens. Uma música de fundo. E depois colocam umas legendas grandes. A dizer. Agora a nova loja de Facebook. Permite fazer isto. Este Adobe Spark. Conseguem fazer isso. Ou até no PowerPoint. Como me referiu. Também dá para fazer isto. Portanto. Quando pensamos em vídeo. Não tem que ser o vídeo. Que eu apareço lá a filmar. A falar. Pode não ser. Nem toda a gente. Gosta de fazer esse tipo de vídeos. Pode ser um vídeo. Que fala sobre uma área. E não aparece ninguém. O Adobe Spark. É uma das ferramentas. Que permite fazer isso. Mas existem mais. Existe por exemplo. O idio. Com w. O idio.co. É um site. Que permite fazer vídeos. Só com. O chamam-lhe o motion graphic. Portanto. Só com animações. Sem aparecer ninguém. Há um outro. Que é o GoAnimate.com. Que permite fazer vídeos. Como a contar histórias. Aparece o personagem. Conta a sua história. E desenrola. Como se vê muito hoje em dia. E portanto. Nós não temos que. Muitas vezes. Ser profissionais. De uma ferramenta. Para a utilizar. Temos é que saber. Utilizar. O caminho mais rápido. De acordo com o meu objetivo. Existem sempre. Muitas possibilidades. No marketing digital. Existe desde. Custo zero. E rápido. A situações. Que exigem mais investimento. E demoram mais tempo. É claro. Que de acordo com. Com as sementes. Que colocam. Vão ter os respectivos resultados. Mas o que eu quero dizer. É. Mesmo para quem. Não tem recursos. Ao seu alcance. Há sempre uma forma. De fazer alguma coisa. E que pode ter resultados. Extraordinários. Uma outra dica. E para terminar. Por exemplo. É fundamental. Termos uma presença. De um website. Ou de um blog. Para organizações. É obrigatório. Mesmo para nós. Do ponto de vista. De marketing pessoal. É muito importante. Podem pensar. Bem. Mas eu não sei fazer sites. E isso custa dinheiro. Há formas de o fazer. Sem custar dinheiro. Por exemplo. Wordpress.com. Permite criar um site. Ou um blog. Grátis. Rapidamente. E até é divertido. Criar lá um site. E ficam com uma presença profissional. Qual é a diferença? Em vez de vocês terem à procura. Se calhar. Uma nova oportunidade profissional. Podem ser encontrados. Desde que publiquem conteúdos interessantes. Naquele blog. De acordo com a vossa área. Novidades interessantes. E vão partilhando lá. Isso é um grande desafio. Já agora. A propósito disso. Nós vamos começar. Um curso grátis. No dia. 31 de outubro. Sobre esta área. De marketing pessoal. Online. Em vascomarques.com. Barra marca. Podem ver lá a informação. Deve ter aqui o slide. Deixem ver. É um curso online. Que fala sobre redes sociais. Criar o blog. Criar um CV em vídeo. Tudo isso. E podem fazer. Não tem que estar num horário fixo. Podem fazer quando quiserem. E esse curso nós criamos. Porque realmente. Constatamos. Que a maioria das pessoas. Acabam por não fazer. Se calhar por não ter competências. Ou não saber um caminho certo. Então. Foi. Foi o nosso contributo que fizemos. E podem o fazer em. Vascomarques.com. Barra marca. Talvez eu tenha aqui. Um dos slides. Como vocês foram. Interativos. Não é muito interativo. Interativos. Acabei por não usar slides. Nossa conversa. Acabou por ser. Mais interessante com isso. Embora acabamos por falar. No mais do que estava aqui. Não tenho aqui. Mas eu deixo aqui. Os meus contactos. E depois. Através do meu site. Vocês conseguem ir lá. Agora deixei ver. Está aqui. Portanto. Se forem. Por vascomarques.com. Tem lá a informação. Mas é vascomarques.com. Barra marca. Já agora. Podemos seguir. Nas redes sociais também. Temos aí disponíveis. Trouxemos alguns livros. Para quem desejar. Temos aí. Um. Um valor especial. Para estudantes. E vamos estar cá. O resto da semana. Amanhã. Vamos estar a fazer. O workshop. Marta e digital. Na quinta-feira. É Facebook. Redes sociais. Neste dia. Também há. Vamos estar no hotel. No final do dia. Para apresentação. Do livro. Redes sociais 360. Que é o novo livro. E temos o workshop. Google marketing. Também. Na sexta-feira. E para terminar. Vamos então. Aqui. Um momento. Fantástico. Que é a foto 360. Já aqui. Alguém tirou uma foto 360. Eu já fiz uma. E sabem onde. No Cabo Girão. Ficou fantástico. Fiz foto. E fiz vídeo. Aliás. O vídeo. Tem uma. Do Cabo Girão. E tem. E tem. Uma análise de. Tuxi. Que é um. Tuxi. 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 E parece que. Vamos cair. Quem está a ver o vídeo. Como o vídeo é 360. Impressiona um bocado. Então o que é. Vamos fazer. O que eu vou demonstrar. É. Um novo tipo de conteúdo. Que está ao alcance. Qualquer um. Neste caso. Tem que ter o equipamento. Porque ainda nenhum telefone. Consegue capturar 360. Em tempo real. Pelo menos. Esta é uma das câmeras. Já existem muitas. Esta diria que é mais. Portátil. Cabe no bolso. Então ela. tira uma fotografia em todas as direções só com um clique ou filma ou transmite em direto também o que eu vou fazer eu vou ligar aqui o tablet podia tirar diretamente com a câmera mas assim transfere logo sem fios para aqui e daqui consiga enviar para as redes sociais e partilhar logo de imediato portanto vou-me ligar aqui à câmera por Wi-Fi cá está agora vamos pensar, eu vou alutá-lo ali talvez aqui para o meio para dar um bom ângulo para aqui se calhar vou para aqui para ficar mesmo central ok, posso pedir a sua ajuda é só segurar aqui isso não explode não é um Note 7 mas é outro modelo que já ouvi dizer que também explode por isso que eu passei para si e agora eu vou colocar aqui a câmera se calhar até vou colocá-la assim a vantagem de ter um selfie stick é que conseguimos posicionar num ângulo melhor vai ficar interessante e agora aqui a vossa colega vai carregar neste botão vocês vão olhar todos para a câmera 1, 2, 3 já está não deu nada não se esqueceram de nada não apagou a memória e agora e agora vou mostrar vou mostrar o resultado eu vou partilhar daqui um bocadinho depois no Facebook para vocês verem vou mostrar o resultado já está a transferir agora está aqui a foto eu posso rodar em todas as direções em todas as direções para o teto para baixo aliás se eu fizer zoom quase consigo ver o que é que escreveu no seu caderno o formador é um chato está aqui escrito e dá para fazer uma outra coisa engraçada se eu fizer assim ainda há o efeito tiny planet o tiny planet ok vou mostrar ora vejam esta quem está aí dos lados desculpem não conseguem ver bem mas eu vou já partilhar esta fotografia vou já colocar isto nas redes sociais vou já colocar entretanto enquanto eu estou a colocar se quiserem podem ir colocando questões sobre este tema ou outro só não me perguntem nada de futebol não percebo nada de futebol só sei que o Cristiano Ronaldo é da Madeira mas de futebol é uma área que não me assiste é uma boa pergunta custa à volta de 400 euros esta câmera só câmera sim estamos a falar de uma câmera low cost porque câmaras de 360 realmente custam 4 dígitos por aí fora é um equipamento dispendioso aquilo que mudou há algum tempo para cá aliás as fotos e os vídeos de 360 não é uma novidade já existe há muitos anos o que é uma novidade foi por outro lado primeiro eu conseguir consumi-los por outro produzi-los consumi-los ou seja até aqui tinha que se instalar plugins era tudo complicado o Facebook e o YouTube há um ano mais ou menos passaram a reproduzir conteúdos de 360 o YouTube vídeos e o Facebook vídeos e fotos aliás está a fazer um ano que o Facebook passou a reproduzir e essa é que foi a grande diferença por outro lado houve a diferença de produção que era caríssimo custava mesmo muito dinheiro e passou a ser acessível então quando digo acessível estamos a falar como comprar uma GoPro portanto há umas centenas de euros se estivermos a falar de equipamentos profissionais aí podem custar uns milhares de euros mas aqui a vantagem imaginem por exemplo um hotel um resort ou qualquer outra especialmente na área do turismo isto é fantástico não só no turismo mas também filma vou fazer isso na madeira surgiram-me sítios para fazer isso no Cabo Girão já fiz também em vídeo ainda não desci os cestos com uma câmera 360 a fazer um vídeo mas era uma ideia gira também mas também filma agora aqui a diferença é que para filmar pois há câmaras com mais qualidade custam mais mas para redes sociais esta é a melhor aquisição que podem fazer é claro que para fazer este investimento tem que ser uma empresa que vai produzir conteúdos com regularidade mas para a área do turismo não tenho dúvidas que é um excelente investimento este tipo de conteúdos depois pode ter que tratar a fotografia mas nada de muito complicado penso que ia fazer uma pergunta ah ok boa pois sim sim uma excelente ideia mas olha já lá fiz uma filmagem de drone tive sorte que não estava nublado ao contrário do normal pelo que eu soube tem sempre nuvens é normal está alto e consegui fazer umas filmagens lá de drone que foi muito partilhado aqui pelo o diário de notícias de cá partilhou esse vídeo teve milhares de visualizações lá está fiz aquilo de um hobby não é uma brincadeira não foi profissional mas acabou por ter grande impacto mais alguma questão que querem colocar? não percebi bem a sua pergunta para ter uma boxe partida portanto e os ofereços da tecnologia de 360 coraos deve-me colocar no meio não do lado sim 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 é sim é o ideal é o ideal quando tem pessoas o ideal por exemplo aqui neste caso fui colocar aqui no meio resultou bem vou já publicar se fossem menos por exemplo se fizéssemos um círculo ficava muito giro também e se for na natureza fica então interessante apanho o verde o azul fica mesmo muito giro e tem a vantagem que esta tecnologia permite depois alimentar a realidade virtual já ouviram falar da realidade virtual são aqueles óculos que colocamos para ver conteúdos e a realidade virtual é alimentada por fotos 360 por vídeos 360 esta foto basta eu rodar e ver em todas as direções e também por outros conteúdos não é só isto é muito mais que isto e portanto é uma forma também de produzir conteúdos para aí da minha experiência as fotos e vídeos 360 que eu publico no Facebook tem um alcance muito grande e o Facebook está a fazer uma aposta muito grande nisto não tivesse comprado a empresa Oculus Rift que é das maiores do mundo de 360 portanto vem aí para 2017 ainda mais mais aspectos interessantes sobre esta tecnologia 360 eu não diria que que o futuro será vamos ver tudo em 360 acho que não por uma razão nós vemos só numa direção e imaginem quando vocês estão a ver um documentário um filme no cinema quem produz tem atenção todos os detalhes o plano o enquadramento o zoom a posição da câmera para vocês verem aquele pormenor no 360 vocês têm liberdade de ver em todas as direções é bom e é mau é bom pela liberdade mas para ver um filme para alguns pode ter piada para todos não acredito que tenha portanto eu não diria que isto será tudo 360 no futuro mas será mais uma forma de publicar conteúdos diferenciadores e neste momento ainda impressiona muito aqui por um ano dois reais até já os telefones vão gravar em 360 mas por exemplo imaginem como é que vocês compram as férias compram as férias por uma fotografia nem é por vídeos nem se usa muito vídeos até aí e devia mas se fosse se calhar com um vídeo de 360 eu poder sentir podia ter os óculos ou não ou ver no telefone onde é que eu vou estar de férias como é que é a praia eles mostrarem a praia próxima do resort porque às vezes nas fotos é bonito e a descrição na realidade é um pouquinho diferente com fotos e vídeos de 360 teria uma experiência mais próxima da realidade para férias acho fantástico para o setor do turismo aí vai ser muito importante os conteúdos de 360 muito mesmo turismo mas por exemplo um test drive a Volvo já faz isto já há muito tempo até já há vários anos para o imobiliário para não substituir ir ao imóvel mas se calhar para fazer uma pré-seleção dos imóveis que eu quero posso ver neste formato portanto tem muitas utilidades para um ensino até no futuro quem sabe se o e-learning não poderá em alguns casos quando se justifique ser 360 uma aula clássica não mas se calhar uma aula imaginem uma aula prática de cabeleireiro de mecânica áreas que gostam em todas as direções será muito interessante certamente por isso o que eu quero destacar é que é importante estarmos atentos a estes novos formatos que surgem não dar importância demasiada a importância que é necessária para nos adaptarmos rapidamente se não acontece como está acontecendo no vídeo em quase todas as empresas quando chegarem já vão tarde a maioria das empresas não está no vídeo há 5 anos era assim e hoje é assim não mudou muito e acho que não vai mudar muito vão aprender da pior maneira possível que é a concorrência os poucos que vão utilizar vão vão ou pelo menos vão conseguir mais atenção e quando forem adaptar-se já perderam essa parte de atenção do vídeo sim isso aí é que não há como fugir o vídeo o centro de conteúdos é o vídeo não é tudo mas é o dos formatos mais importantes e interessantes e agora para vos mostrar aqui a vossa foto para todos verem este é o efeito Tiny Planet que eu publiquei agora mas depois quando terminarmos eu vou publicar também a foto 360 em que com o telefone ou com o tablet rodam e veem como se estivessem aqui idêntico com os óculos esta foto dá para pôr no Instagram em todo lado porque é uma foto que uniu tudo mas diga excelente muito bem observado sem dúvida sem dúvida muito há muitas áreas se calhar nem nós imaginamos porque como nós não vemos em 360 vemos numa direção até nos é difícil imaginar isso porque vemos só numa direção portanto esta possibilidade de verem todas as direções abre aqui possibilidades se calhar que vamos aprender à medida que vamos utilizando vamos aprender como é que podemos utilizar ainda bem que fala nisso sabe porquê porque esta câmera manda as fotos também para o Google Maps aliás exatamente eu até posso fazer isso se vocês já autorizarem bem estou pedindo a autorização depois de pôr as fotos no Facebook mas eu posso esta foto posso submetê-la no Google Maps no sítio do Isal e quando alguém tiver a fazer Street View no Isal pode entrar aqui dentro e ver esta sala portanto com esta câmera mais uma vez importantíssimo para o setor do turismo imaginem passa dentro do próprio espaço qualquer pessoa pode publicar o conteúdo eu já o fiz e vai sempre uma aprovação pelo menos a primeira vez a segunda é mais rápido então o que é que acontece está a haver o empreendimento isto para o turismo é fantástico porque quase toda a gente acaba por ir ao Google Maps ou Street View ver onde é que vai passar férias ou ver o local então está a fazer Street View e se a pessoa tiver feito uma fotografia com isto consegue entrar dentro do resort e ver lá dentro no Street View e tudo feito com o smartphone a aplicação Google Street View para telefone a câmera comunica diretamente com esta aplicação da Google aliás é das poucas compatíveis com a Google esta câmera comunica submete no próprio dia fica aprovado e fica lá já fiz isto em várias instituições de ensino que eu colaboro e cria ali o fator wow que daqui por uns anos se calhar vai ser normal a questão no marketing digital é muito importante para além de fazer bem isso não se questiona é rápido rapidez há uma nova tecnologia há um novo formato é interessante utilizar vou fazer já não é começar no vídeo agora já vou atrasar 5 anos ou no 360 daqui por 5 anos já vou atrasado já vou sair fora não aprendi o que é que era importante o que é que resulta o que não resulta a motivação é outra e por isso essa questão do Google Maps ainda bem que colocou porque é muito interessante entretanto eu já coloquei aqui também a foto 360 agora deixem ver se ela já dá mas é impressionante como é que uma câmera tão pequena consegue dar este efeito rapidamente de uma forma simples qualquer pessoa consegue produzir conteúdos dessa forma agora deixem-me ver aqui mais alguma questão queiram colocar? da foto 360 certo portanto neste momento onde é que as fotos reproduz no Facebook no Flickr no Google Maps e é só ah e mais a própria máquina tem uma plataforma que no limite imaginem o que eu quero colocar no Twitter que não reproduz então ele coloca num site deles e coloca o link no Twitter e a pessoa depois vê no site ou vamos supor que eu quero colocar no meu blog então vai para o site aqui da marca é Rico TTS o nome da marca da câmera coloca lá e depois faço o embed como o embed de um vídeo de YouTube e ele funciona dentro